Eu não vi apatia nenhuma, zero de apatia no Corinthians. Você pode falar um jogador que estava baixo, não foi tão bem, o Thalys Magno hoje não foi tão bem. O Emiliano definiu bem, o time não teve clareza, não estivemos finos, né? Que é uma palavra que os argentinos usam, que fala de sintonia mesmo, no melhor das suas habilidades. Não esteve sóbrio o suficiente para jogar como em determinados momentos na última atuação contra o Atlético Paranaense, especialmente depois do gol do Memphis, né? Ele falou sobre frescor também, né? É isso, aí também tem a questão do desgaste. Exatamente, exatamente. Um time apático é uma coisa, um time que não consegue realizar as ações que tem que realizar é outro, né? Pecou ou pelo nervosismo, ou pela ansiedade, ou pela aceleração, que também foi uma palavra que o Ramon usou. Eu acho que cabe também, o Corinthians às vezes acelera. Jogadores que entravam, o Igor Coronado, por exemplo, foi tão pedido, quando ele entra, ele entra numa rotação acelerada em relação ao que se esperava dele, ao que o jogo pedia naquele momento. Mas nada disso tem a ver com a apatia. Eu acho que tem muito a ver com a necessidade que esse Corinthians tem de acelerar o jogo. É uma virtude você acelerar bem o jogo, mas às vezes o jogo te pede um pouco mais de tranquilidade, pra você achar uma brecha. E o Corinthians não tá preparado pra isso ainda. Durante a temporada ele tem essa dificuldade, né? Pra ser um time com mais criatividade quando ele enfrenta um rival organizado, e o Flamengo se organizou muito bem hoje, defensivamente. E até só pra pegar isso, é importante trazer, desde que o Filipe Luiz assumiu, em jogos que o Flamengo utilizou a equipe titular. O Flamengo não foi vazado. Pois é. Contra o Corinthians, nos dois jogos, e contra o Bahia. Não sofreu nenhum gol. E aí tem muito de um técnico que, obviamente, ele tem uma filosofia ofensiva, né? Mas ele bebeu a fonte do Simeone. Hoje tem uma Simeonada, né? Hoje teve uma Simeonada. Bebeu a fonte do Simeone, então assim... Ninguém convive tanto... Hoje foi o Filipe Luiz mais atlético de Madrid. Mas no mata-mata é importante você ter essa velocidade de raciocínio pra fazer o que o campo pede. E hoje ele teve esse raciocínio e foi importante pro Flamengo passar. É isso. Aliás, vamos ouvir o Filipe Luiz, então. Vamos nessa. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se estivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto. Pode ir? Anoto. Planejo. Não sempre sai do jeito que a gente espera. Não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando. Mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí... Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais e decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse com a comissão. A gente decidiu muito rápido porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediato pra saber o que fazer. E foram sublimes. Tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido. Até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com os seus jogadores pra manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um boa a qualquer momento. Eu vi um Flamengo mesmo com um a menos, igualando as ruas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena porque, pra mim, era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E, obviamente, um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo. Não só perder ele e ficar com a menos é um golpe importante pra equipe. Mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tem o que exaltar. O que eles fizeram hoje no campo, o que eles correram, o que eles se doaram, é louvável. Mesmo se estivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém. Isso aí, perfeitamente, é a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, raiz da Simplícia aqui da Gol Brasil, na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael. Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, desde que ele voltou de lesão. O Michael é um jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante. Tem gol, tem um contra um, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele. E teve uma lesão muito grave, muito grande. E ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa. Porém, com uma troca que fizemos no primeiro tempo, e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada. Então, eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão. E eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então, o Michael não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, é um jogador muito importante. E eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível. E estou fazendo de tudo por ele e por todos. Felipe, Isaac, Flavo Aixa. Felipe, há muito tempo que o Flamengo não consegue desempenhar o papel de conseguir segurar um jogo, de conseguir segurar o emocional. Você viu isso aí, com outras competições saindo, não conseguiu segurar dessa maneira. O que você fez para que esse grupo resgatasse isso? Se jogasse segurando o jogo, sem aquela catimba que a gente conhece do futebol sul-americano, mas jogando com cabeça, com consciência, recebendo a olhada dos jogadores e a postura deles, que estavam realmente ali jogando, deixando o Corinthians correr atrás e o Flamengo jogando para poder conseguir o resultado. Primeiro de tudo, um grupo que criou jogadores grandes, jogadores gigantes, que crescem nesses momentos. Nos grandes clássicos, nos jogos mais importantes, em finais, são jogadores que são decisivos. Eu tenho um grupo de jogadores decisivos. E a primeira troca que eu fiz foi um jogador de seleção brasileira. Então, eu sei o que eles vão me dar. Eu sei o que eles vão render. Então, simplesmente, eles têm que continuar acreditando neles. Eu não tenho feito muito mais do que dar soluções táticas, porque eu sei do que esse grupo quer. Eu sei o tanto que esse grupo quer ganhar. Tanto é que tu vê como os jogadores saem do campo exaustos. Eles dão a vida um pelo outro, pelo companheiro. Eles se abraçam. Eles querem. Eles querem. Eles saem machucados do campo. Eles saem sangrando do campo. Então, esses meus jogadores querem mais que ninguém. Então, quando não conseguem atingir o objetivo, abala. Claro que abala. Porque jogar no Flamengo, o maior time para mim do Brasil, e um dos maiores do mundo, você quer botar a sua foto na parede, quer fazer história. E quando não consegue, dói. A gente quer fazer história aqui. Felipe, Rodrigo, você quer ter novo. Durante o primeiro tempo, eu observei que o Rossi foi algumas vezes conversar com você. No segundo tempo, já o Davi Luiz. Como é que é essa relação também com os mais experientes? Porque você sempre foi muito falado por ser um técnico dentro de campo, ajudar praticamente, treinadores e companheiros. Como é que é essa relação também desses mais experientes que você está tendo agora? De te auxiliar de algum certo modo, conversar sobre o cara que tem esse time do jogo, talvez até mudanças, enfim. Então, eu, antes do jogo, estudo, faço uma leitura ofensiva, defensiva, todas as fases do jogo, e tomo as minhas decisões. Mas eu deixei bem claro para eles. Porque eu preciso dar... Não é da opinião, senão do que eles estão sentindo. Porque eu preciso dar para os jogadores as soluções, segundo também a cabeça deles. Do que eles querem, o que eles pensam, para a gente poder chegar em um termo bom. E eu tenho conversado muito com o Davi, o Davi tem me apoiado bastante nisso, me dando bastante feedback do que o grupo sente, muitas vezes. E não só ele, senão os capitães todos vêm me ajudando muito nesse papel. para depois a decisão, ela é minha. A decisão de como a gente vai jogar, quem vai para o campo, quem é titular, quem é reserva, o sistema que a gente vai jogar, a estrutura, as mudanças táticas, os planos de jogo, tudo sou eu. Então, a responsabilidade é minha, mas eu gosto de saber, por exemplo, o Rossi, que fale para mim o que eles estão sentindo, o que precisa naquele campo. Porque muitas vezes, o treinador não vê tudo. Então, por mais que a gente tenha uma comissão, uma equipe gigante, mas é bom saber a sensação do jogador. Filipe, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pronto. Essa tosse está brava também, estou. Filipe, o que acontece? Você teve o seu primeiro revés na quinta-feira, o Flamengo tendo muito volume no primeiro tempo, infelizmente, dois contra-ataques, tomando ali dois gols e perdendo para o Fluminense. E aí, a torcida liga um sinal de alerta, começa a se falar muita coisa, você conhece bem o Flamengo, sabe como é que funciona. Queria saber, assim, como é que foi a sexta e o sábado seu com o grupo para manter o grupo confiante. Assim, ó, o Flamengo tem a vantagem, a gente tem que ir lá, tem que jogar. É óbvio que a torcida do Corinthians, por ser um time de massa, vai fazer uma pressão, vai ter tudo aquilo que envolve um jogo desse tamanho. Como é que foi, assim, para você manter o grupo confiando e manter o grupo atento nesse jogo? Uma pergunta, eu, um dia, depois do jogo do clássico que a gente perdeu, com certeza deve ter sido uma das piores noites minhas no futebol, a primeira derrota doeu muito. Na manhã seguinte, eu acordei, eu entrei no CT, e me animei, me animei de novo, e recebi uma mensagem do meu grande amigo René Simões, que parecia que estava dentro do meu cérebro, falando tudo o que eu estava sentindo, e tive uma troca com ele. Dessa primeira derrota como treinador profissional, é uma experiência interessante, dura, dura, mas claro que ia chegar, eu sabia disso, uma coisa é certa, eu tenho plena certeza do que eu acredito, das minhas convicções, do que é o jogo, das minhas ideias, e eu não vou abrir mão disso, ganhando ou perdendo, eu vou continuar na linha. Então, quando vocês forem julgar, o Flamengo do Felipe, ele é o Flamengo do Felipe, ele não é o Flamengo da opinião da imprensa, ou a opinião de um diretor, não, é o que eu penso do futebol, eu não vou abrir mão, ganhando ou perdendo. Porque eu penso o futebol dessa forma. Então, eu me animei, e claro, contagiar o grupo, temos que, uma oportunidade gigantesca, de jogar uma semifinal, nesse estádio, nessa atmosfera incrível, e os jogadores, querem, obviamente, que querem ser campeões. Felipe, boa noite, João, para o Jornal Blue, parabéns pela classificação, afinal, você falou da decisão rápida, que você e a sua comissão tomaram, e tinham que tomar, segundo você, depois da expulsão do Bruno, eu queria entender um pouco mais, qual foi o seu pensamento, ali na hora, para colocar o Fabrício Bruno, e uma linha de cinco no time, o que você pensou do jogo naquela hora? Obrigado. O plano de jogo, uma estratégia, onde, eu, não vou abrir muito, mas, assim, o meu pensamento, primeiro, era proteger, proteger a defesa, e, entregar a bola para o Corinthians, entregar a bola para eles, e, saber que eles iam ter que criar, porque, muitas vezes, a gente vai pressionar, corre muitos riscos, e, eles têm jogadores rápidos na frente, então, a partir desse momento, entregar a bola para o Corinthians, e, a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo, que a Rascaeta tem de não perder a bola, do Gerson não perde a bola, o próprio Eric, que fez um jogo, extraordinário, extraordinário, e, não perde a bola, ou perde pouca bola, então, são jogadores que conseguem segurar, e, e fazer a equipe avançar, esse foi o meu pensamento, então, a partir do momento que eles iam, forçar alguma jogada, a gente, é, teria jogadores aí, para conseguir tirar o time de trás, e, eventualmente, ter chance de gol. Boa noite, Felipe, Gabriel Afroca, no Paparazzo Rubro Negro. Felipe, no lance do gol, anulado, assim que a bola entra, a gente percebeu que o Guarrajo e a Careta virou, meio que, que comemorando, e apontando para você, como se você tivesse falado alguma coisa para ele, antes da cobrança, ou em um treino, o que você falasse, o que rolou nessa comemoração com a Rascaeta, automaticamente, assim que a bola entra, sai apontando para você, como se você tivesse dito, que essa jogada ia sair e a bola ia entrar. Obrigado. Nada, uma comemoração normal, com um jogador importantíssimo, e, como a gente vive tanto o futebol, simplesmente, nos demos um abraço ali, e comemoramos juntos. Infelizmente, é, um gol, é, não sei a linha, não consigo entender muito bem, mas, foi anulado, paciência, correr atrás do resultado. Felipe, Simon, do Coluna do Flávio, você já falou sobre a alteração ali, da mudança, a estratégia, quando tirou o Gabigol, e colocou o Fabrício Bruno, mas, a minha pergunta é, o Gabigol, que tem sido bastante questionado, nos últimos jogos, que não tinha oportunidade com o Tite antes, e está tendo oportunidade novamente com você, ele virou essa primeira opção, pelo mau desempenho dele hoje, ou foi realmente só uma questão estratégica, e como é que tem sido, o desempenho dele para você? É, essa luz está muito forte, ele não, desculpa, aí, é, o meu time, o meu modelo, eu jogo com o 9, profundo, ok? Profundo, que dá profundidade ao time, que ataca o espaço, o Gabi tem essa função, no meu, no meu modelo de jogo, o atacante, o 9, tem essa função, Pedro machucado, é, Carlinhos não pode jogar, e, que outro jogador ataca melhor espaço que o Gabriel, está no melhor momento dele? Não está, todos nós sabemos, não está, é um jogador que, não vai se recuperar nunca? Eu não sei, não sei, depende dele, depende dele, ele, não foi nada a ver com o jogo que ele estava fazendo, se não com a estratégia que eu tive para o time, naquele momento, a primeira opção, a primeira opção sempre é tirar o atacante, e, é, deixar no campo, jogadores que podem aguentar, e ser mais resilientes, na parte física, né, no caso, ele, que tem uma, uma função estratégica, de ficar profundo, e atacar o espaço, obviamente que eu precisava deixar, o Arrascaeta ali, porque o Arrascaeta é meia, e cobre mais o campo do que o Gabriel, então, uma questão, especificamente estratégica. Aqui, boa noite Felipe, Vinícius de canal Vinícius do Negro, você já até falou do Arrascaeta, ainda falando do jogador, eu queria saber, o que você pensou, para o posicionamento dele hoje, porque até mesmo, quando o Flamengo ainda tinha 11 em campo, ele parecia jogar um pouco mais ao lado do Gabigol, e não tanto como um jogador mais centralizado, e aí, quando o Flamengo ficou com a menos, aí, que ele virou mesmo, um falso novo, eu queria saber, o que você pensou, para esse posicionamento dele, se isso foi treinado? Não, o posicionamento não estava correto, nesse momento, era uma coisa que eu estava tentando corrigir, dele e do Gerson, e não estavam bem posicionados, do jeito que eu queria, e, o posicionamento dele, era um pouco mais perto do Bruno, mas ele tem a tendência, de ficar, mais alto, mas, eu acredito que tenha sido, o número de erros, que a gente teve, com a bola, no começo do jogo, de domínios, um gramado muito diferente, estava escapando muito a bola do nosso pé, demos um pouco de contra-ataque, de transições para o Corinthians, ele acabou correndo demais, e, perdendo esse posicionamento dele, depois, quando a gente tinha a bola, mas, era uma coisa que eu, eu estava tentando corrigir, e, a tempo todo, gritando para ele, para ele poder corrigir, esse posicionamento. Boa tarde, professor, bom dia a todos, professor, o Flamengo, é o clube que mais chegou, a finais de Copa do Brasil, eu queria saber, qual que é a sinceridade, qual que é o emocional, para jogar mais uma final? 10 finais, eu sempre, eu e o Diego Rippo, a gente sempre comentava, que, o pessoal cobra, o título, mas, como é difícil, chegar todo ano, em finais, como é difícil, todo mundo, todo mundo quer, todo mundo quer estar na final, são, muitos times que jogam, todos eles querem estar disputando, e o Flamengo está ali, todo ano, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, e, às vezes, até peca, por querer ganhar todos, é difícil o calendário, mas, com o grupo que tem, e com o elenco que tem, tirando as lesões, infelizmente, que a gente teve essa temporada, o Flamengo, pensa muito grande, então, e como eu falo, eu repito, não é fácil estar nessas finais, e é o grupo, eu estou completamente tranquilo, porque são jogadores acostumados, a jogar finais, são jogadores acostumados, a estar ali, todo ano, brigando, todo ano, se exigindo, ao máximo, não perdem a fome, não perdem a ambição, ao contrário, querem mais fotos na parede, querem mais história, e aí, o emocional fica mais fácil, porque são jogadores que sabem lidar com esse momento. Felipe Luiz, boa noite, Gil Carvalho, Rádio Superando Gigantes Esportes, gostaria de perguntar para você, se o Bruno Henrique, ele falou alguma coisa, na expulsão, o que ele falou, como estava o sentimento dele, naquele momento, porque, é claro, nós estávamos em transmissão, e todos sentimos que não foi de propósito, foi um lance casual, e o sentimento dele, não é um jogador violento, ele resta ali, com bastante pesar. Você poderia expressar o que ele te falou, coisa do tipo? O Bruno é um cara muito emocional, ele sente muito, as derrotas, ele sente muito, esses tipos de acontecimentos, ele sente muito, quando o juiz erra, também, ele é muito emocional, ele bota para fora demais, e é um jogador que, deixa a alma dele pelo clube, e eu falei para ele, pode ficar tranquilo, que o grupo vai correr para você, não tenha dúvida disso, o grupo ama o Bruno Henrique, sabe o quanto ele, entrega tudo o que ele tem, pelo grupo e pelo clube, sempre, e, foi uma pena, foi uma pena, porque a expulsão é justa, mas nem tudo foi justo, nesse jogo, nem tudo foi justo. Vai. Mais últimas duas. Felipe, boa noite. Descendo para cá, para a coletiva, com dois amigos cronistas, um deles disse que, você discípulo do Jorge Jesus, esteve uma tarde, e Diego Simeone, isso me levou a duas referências, uma, que em 2020, com o Jorge Jesus, o Flamengo chegou a ter o jogador expulso, e teve que trabalhar, com essa desvantagem, e foi até superior, tecnicamente, ao adversário, mesmo tendo um jogador a menos, e o Simeone, que muitas vezes costuma sofrer, entre aspas, mas consegue ensinar, o seu time a sofrer, eu queria que você falasse, entre essas duas referências. Bom, aquele jogo com o Jorge Jesus, a gente, foi praticamente a mesma coisa, contra o Independiente Del Valle, temos a bola para eles, esperamos nosso momento, de atacar, e, no Maracanã, foi, foi um show, aquele jogo, né, hoje era muito difícil, um jogo muito complicado, num estádio muito difícil de jogar, num gramado muito rápido, o adversário com todas as vantagens, então, como eu falei antes, na outra pergunta, tem muitas experiências, jogando com a menos, tem muitas experiências, jogando com dois a menos, e com jogadores a mais também, então, acho que, estou aqui agora falando, com resultado positivo, na minha frente, mas a decisão, que a gente tomou, foi firme, convicta, como eu falei para vocês, eu tenho convicção, do que eu faço, nem sempre vai dar certo, nem sempre vai ser o caminho, certo, mas, o que eu falo, esses jogadores, eles acreditam tanto, né, e querem tanto, que acabam, fazendo acontecer. Professor, vamos fazer a coletiva aqui. Bom dia, Felipe, Angelo Furtado, Time Web Sport, Felipe, aos 26 do segundo tempo, houve um toque, de bola na mão do Darro, né, e aí o Daronco, ele foi, e falou que o Gerson, estava voltando de um empreendimento, queria saber, como foi a tua análise, ali na beira do campo, se foi pênalti, se não foi, a sua análise, se é pênalti? Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda, nenhum lance desses, e não gosto de falar de arbitragem, e não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele, mas, só a única coisa que eu peço, é que respeitem o Flamengo, porque o que eu sinto, já sentia como jogador, como treinador, é que, como, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo, sempre é mais fácil ir contra o Flamengo, e se o, e se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo, e isso aí me incomoda bastante, então a única coisa que eu peço aqui, é que se respeite o clube, e que faça o que está na regra, que façam, façam, o que é certo, e se falam que o VAR é, como é que fala, interceptam o menos possível o jogo, intervenham o menos possível, isso, intervenção mínima, sigam a regra, sigam a regra, por favor, chega lá na televisão, e olhe o que está acontecendo realmente, não se manipulem pelo que estão falando lá em cima, os árbitros são bons, a gente sabe disso, eles vivem uma pressão muito grande, mas é, a minha sensação é que é muito fácil, está sendo muito fácil ir contra o Flamengo, e isso me incomoda, isso é a única coisa que eu quero, não quero vantagem, eu quero que sejam justos, e pronto, tá bom? Muito obrigado, professor Felipe Luiz, obrigado a todos, boa noite, bom retorno. Muito bem, tem muita coisa para a gente falar dessa coletiva, sempre excelente, né?